Vou testar a isquinha galera, deixa eu ver se a isquinha é boa, se pegar alguma coisa aqui nesse poço, então, tomara que esteja um traíro aí dentro desse lugar aí, né? Pegou? Pegou? Fala gente boa, tudo bem com vocês? Rapaziada, hoje eu vou tentar fazer uma pescaria de traíra. Fá dia que eu pesquei uma traíra. Aí estou vindo num local que eu já vim uma temporada mais a minha mãe e minha esposa aqui, nós pegamos traíra. Não sei se essa época está boa de traíra aqui esse lugarzinho. Mas no dia que eu vim, mais a minha esposa e a minha mãe, nós pegamos bastante traíra aqui. Eu trouxe umas minhocas, eu vou estar pegando primeiramente os lambari e depois eu vou estar passando para as caras de traíra. Olha o localzinho aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Olha o localzinho aqui. Vê que sai aí, vou mostrar para vocês aí. Deu uma chuvada, olha a marca d'água aí. Deu um enchente aqui, lavou tudo. E aí, será que eu vou pegar alguma traíra aqui? Não era assim não, galera. É. Tem um poço para ali, olha. Saiu uma carazinha aí, galera. Carazinha. Estou atrás é do lambari para poder fazer isso para mais tarde pegar umas traíra. Olha aí, galera, carazinha. Tem um vídeo meu, galera. Eu pego na traíra de cima daquela cerca ali, olha. É um vídeozinho, é bastante... Geralmente meus vídeos quase não tem realização, mas eu não desisto não. Deixa lá. Deixa lá. Um dia serve pelo menos para mim. Quando tiver mais aí, vê meus vídeos. Eu não dou muita ligança para isso não. É bom para você... Você ter um propósito para você querer ganhar algum troquinho no YouTube. É bom os seus vídeos ter mais relevância. Mas fazer o quê? Eu não posso estar obrigando ninguém a curtir meus vídeos, né? Eu que tenho que melhorar, né? Melhorar os vídeos. Esse negócio da gente estar tentando convencer as pessoas a assistir o vídeo da gente, isso acaba se tornando muito chato. Então, eu reconheço. Se fosse um conteúdo bastante legal mesmo, bastante bom, tinha muito curtida, tinha muito like. Mas fazer o quê, né? Mas eu gosto de fazer vídeo. Nesses vídeos de pescaria, meus vídeos aí mesmo. Então, fica ao critério de vocês aí. Se gostaram, deixa like. Se não gostou, deixa o dislike. Comenta. Se não gostou, é normal. É, galera. Bora ver o quê que sai aí. Mas, rapaz, já está saindo mais a cará. É, outro carazinho. Vou testar a isquinha, galera. Deixa eu ver se a isquinha é boa. Se pegar alguma coisa aqui nesse poço. Então, tomara que esteja uma traíra aí, dentro desse lugar aí, né? Pegou? Pegou? Pegou, galera. Deu uma traíra, galera. Deu uma traíra. Deu uma traíra. Soltou, rapaz, rapaz. É, mas a isquinha, deu para mostrar que ela pegou alguma coisa, né? É que não ficou na... Porque não ficou, mas... Atacou, né? Rapaziada. Olha só o tamanho... Desse acará, galera. Olha só o tamanho. Ainda não tinha pegado esse tipo de acará aqui, não, galera. Olha aí, ó. Tem que ter cuidado com esses espinhos dele aqui. Olha aí, galera. O tamanho desse acará. Não sei se está pegando direitinho para vocês verem. Olha só o tamanho dessa lapa. Olha só a coloração desse peixe, galera. Rapaziada, eu ainda não tinha pegado essa qualidade de acará aqui, não. Mas a diversidade deles aqui é muita, galera. É isso aí. Esse daqui já está no tamanho... Tá bom, ó? Cara, bonito, galera. É isso aí. Bora atrás de mais. Olha aí, galera. O tamanho do lambarizão. O bom dessas pescarias de corvo, galera, é que é o seguinte. Você pega de tudo. É lambari, é bagre. Olha o tamanho desse lambari, galera. Lambarizão bruto, ó. Eu já vim pegando dois deles aqui nesse poço aqui, ó. Eu mudei de local. Eu achei que não ia sair nada, porque eu vi um rastro de lontra aqui, ó. Um rastro dela aí, ó. Onde elas passam aí, é sair catando os peixes tudo. Mas sai esse lambarizão aí, ó. Olha o tamanho. Agora atrás de mais. Eu já vou fazer um rastro dela aí. Eu já trastro.